Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, amém? Eu quero agradecer muito, eu sei que na terça-feira eu vou estar aí com os pastores, mas com a igreja, hoje eu e a Ana nos despedimos de vocês, né, estivemos aqui de manhã, foi muito bom. Eu me sinto, assim, privilegiado de poder compartilhar o Evangelho de Jesus com vocês, a bondade do pastor Paulo, da Juliana, de nos receber. Vocês têm um pastor maravilhoso, gente, eu sei que vocês sabem disso, mas eu gostaria de honrá-lo, porque ter conhecido o Paulo foi um acréscimo maravilhoso na minha vida. Um homem que me inspira, com quem eu aprendo, e o amor dele me constrange. Me constrange o carinho, a dedicação. Eu cheguei lá no aeroporto, achei que ia ter lá o funcionário da igreja para me buscar, mas está ele lá me esperando lá no aeroporto, isso é coisa especial demais de Deus, né? Ser buscado pelo pastor, assim, da igreja. Obrigado, querido, você e a Juliana, Deus, isso não é jargão, é o desejo do meu coração, Deus recompense, assim, milhares de vezes mais a vocês e a essa linda igreja, viu, queridos? Obrigado por ter recebido a minha e minha esposa tão bem. A Ana e eu estamos casados há 29 anos, 5 meses e 3 dias, caminhando aí para os 30 anos de casados. Eu faço 50 anos daqui duas semanas, eu sei que não parece, parece que eu tenho 60, mas com 20 anos ela me seduziu, quase, se fosse um pouquinho antes era crime, né? Mas, e eu venho compartilhando a minha vida com ela, é uma pessoa que eu sou extremamente apaixonado por ela, minha companheira, minha amiga, e assim, eu amo, eu digo para ela, hoje lá na cama ela me perguntou assim, a gente estava descansando um pouquinho, ela falou assim, você me ama mesmo? Aí eu falei assim, mais do que quando a gente era namorado, mais do que quando a gente era namorado. Porque a gente vai, esse amor vai tomando outro corpo, não é verdade? Uma outra forma, uma maturidade, e assim, eu, sinceramente, eu peço a Deus para me morrer um dia antes da Ana, para que eu não tenha que viver nenhum dia sem ela, né? E a gente poder passar juntos aí o tempo com os filhos que Deus nos deu. Temos dois filhos, o Pedro e a Sara, filhos lindos, maravilhosos, presença de Deus para nós. Muito bem, querido, abre a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, por favor, capítulo de número 6. Eu fiquei com meu coração muito dividido sobre o que compartilhar com vocês hoje à noite. Porque o coração do pastor é assim, ele pensa tanta coisa, e eu, na verdade, gostaria de pregar sempre depois que eu chegasse na igreja. Porque o louvor, eu já fui tão abençoado aqui hoje, os irmãos que ministraram aqui já falaram ao meu coração, e às vezes Deus muda as coisas. E eu fiquei assim, muito em dúvida entre duas mensagens que Deus trouxe ao meu coração. Fiquei ali na sala, ali um pouquinho. Mas eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você, porque eu sinto no Espírito de Deus que ela vai abençoar a vida de pelo menos uma pessoa aqui hoje à noite. E se isso acontecer, eu cumpri o meu papel. Gálatas, capítulo de número 6, versículos de 7 até 10. Presta atenção comigo no que a Sagrada Escritura nos ensina. Gálatas, capítulo 6, versículos de 7 a 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Fica com a Bíblia aberta aí diante de você. Eu tenho certeza, pela experiência da vida e pela leitura e pela conversa, que todos nós carregamos uma pergunta no nosso peito. Porque essa pergunta, ela surge da vida. A gente vê as pessoas, hoje de manhã, um nenenzinho lindo ali sentado no colo da Juliana, a gente vê crianças, a gente vê pessoas de meia-idade, pessoas mais velhas, a gente vê gente chegando e vê gente partindo. E essa pergunta é a seguinte, qual é a razão da minha vida? Para que eu existo? E se você pensar um pouquinho, a resposta para essa pergunta, é o que as religiões, através dos séculos, têm tentado responder. Algumas respondem numa sucessão kármica de reencarnações e mudanças, de aperfeiçoamento e transformações, para tentar dar sentido a um período que essa pessoa viva nesse corpo. Outra, tenta promover um processo de transformação, mesmo depois da morte, para que a pessoa possa então, através de sucessivas preces, orações, sacrifícios, feitos por aqueles que estão aqui a favor dos que já morreram, para que a pessoa entre no descanso eterno. Chegue ao paraíso. Se nós perguntássemos a cada um o que é a vida afinal, e mesmo numa comunidade evangélica como a nossa, algumas pessoas engasgariam na resposta. Ficariam com dificuldade de dizer. Porque há uma proposta sociológica para nós vivermos. Uma proposta que muitas vezes é narcisista, a gente vive para nos satisfazer, para sermos felizes, para sermos alegres, para conquistarmos, para termos bens, para ficarmos ricos, para trabalharmos a nossa intelectualidade, para sermos famosos, poderosos. e não tem nada necessariamente de errado com estas coisas, eu até oro mesmo e peço a Deus, para que Deus te faça próspero, feliz, para que Deus te dê crescimento. Eu creio que se pessoas que amam a Deus, realmente forem prósperas, o reino de Deus pode fazer muito nessa terra, você não crê assim comigo? Muito. Mas há pessoas que pautam a sua vida, porque a sociedade cobra isso de nós. Eu sou pastor, e sou pastor de uma comunidade imigrante. Nós estamos fazendo uma transição para a segunda geração, para sermos uma igreja da sociedade que nos recebe. Mas quando você é pastor de uma comunidade imigrante, quando você alcança, e se eu disser para vocês, que a média de uma igreja de imigrantes nos Estados Unidos, a média, são 60 membros, e é considerado uma boa igreja, você vai dizer, pastor, 60. Porque hoje, o Ibope seria, se eu dissesse para vocês, eu sou pastor de 10 mil. Há uma sociedade que cobra da gente uma performance. Onde é que você tirou férias no ano passado? Ah, eu fui. Fui no Rio de Janeiro. Pois é, eu fui para Miami. Falta pouco dizer assim, fui melhor que você. A nossa sociedade, ela aplaude o que ganhou mais. Ainda que a vida tenha sido destroçada por uma ganância incontrolada de ter mais. Ainda que para ter esse mais, os filhos tenham sido abandonados em casa, noites a fim. Ainda que para ter mais, o marido e a esposa não tiveram um tempo de comunhão, sentarem juntos, tomarem um copo de café, baterem papo, ainda que amigos não tenham sido construídos. E é muito importante, eu e você, sabermos responder, o que é a vida afinal? Tenta responder para você agora. Eu li uma, meu avô, ele foi um cronista. E eu gosto de ler poesias e ler crônicas, e uma vez, muitos anos atrás, eu não vou nem saber recitar para vocês, eu li uma crônica. E ela dizia exatamente isso, o que é a vida afinal? Aliás, eu poderia dizer que essa pergunta, eu teria pegado e emprestado dessa crônica, porque ela faz essa pergunta, o que é a vida afinal? E ele vai descrevendo, ou tentando responder, e ele fala assim, numa tradução muito livre aqui, ele diz assim, será que a vida é como um lindo rio, cujas águas correm suave no seu fluxo eterno? Será que a vida é como uma estrada cheia de curvas, mal cuidada, com buracos, por trás de cada curvas, perigos, dissabores, se não guardas com cadernos de multa? O que é a vida afinal? Bom, nós poderíamos passar o restante da noite aqui, tentando dar resposta, e eu acho que nós conseguiríamos fazer um compêndio de filosofia aqui, se nós dessemos uma resposta que satisfizesse a todos da sociedade. Mas o ponto nosso, é que nós fomos criados com um propósito, Deus nos criou para Ele, Ele nos criou não somente para Ele, mas Ele nos criou para que a glória de Deus seja vista no mundo através de nós, que é a vida afinal. A minha vida é me encontrar com o meu Salvador, ser transformado e ensinado por Ele, como eu disse aqui hoje de manhã, para que a minha existência glorifique o nome dEle, traga louvor, honra e glória para Deus, e abençoe as pessoas. Essa é a razão da vida. Esse é o significado de existir. Agora, como que isso acontece? Esse texto, se nós olhássemos por ele, para esse texto, por um ângulo, nós poderíamos dizer que a vida é um fatalismo. e tem até uma música antiga, dizia assim, tudo que já foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia, não existe essa música, mas os mais jurásticos aí vão lembrar da música, como eu. É, a vida é um fatalismo. Não, se tiver de ser, será. Então, eu vou cruzar os meus braços para a história da vida, porque o que tiver de ser, será. Hoje de manhã, eu disse que a soberania de Deus, ela não pode nos tornar irresponsáveis com aquilo que Deus espera de nós. E eu creio de todo o meu coração que Deus é soberano. Deus é Senhor sobre céus e terra. O seu pastor falou aqui agora mesmo que Ele não é só Senhor sobre os céus e a terra, até aquilo que está debaixo da terra. Ele é o Senhor absoluto. Nada passa despercebido diante do nosso Deus, nada foge do seu controle. Porém, isso não pode me isentar ao saber que Deus é soberano, que Deus fará, que Deus realizará, que Deus transformará. Isso não pode me levar a viver uma vida omissa, porque, aliás, a omissão é tão pecado quanto uma ação errada. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto, está pecando. Então, se você cruza os braços para a sua responsabilidade na vida, dizendo que isso é um pressuposto da soberania de Deus, você está pecando. Deus vai fazer com que essas crianças no Haiti tenham o ano escolar, mas é minha responsabilidade e sua sermos os instrumentos pelos quais Deus providencia isto. Amém? Deus vai fazer o meu casamento ser abençoado, mas é minha responsabilidade trabalhar para que isso aconteça. Então, se olharmos para esse texto por esse ângulo do fatalismo, nós vamos cometer um erro enorme e um erro fatal, porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. Há um episódio, inclusive, no início das Sagradas Escrituras, que Deus vem conversar com uma pessoa e diz assim, cadê teu irmão? E aí ele vira e diz assim, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Ou seja, Deus não sabia do acontecido? Deus não sabia do que se passava? Deus seria pego de surpresa quando ele respondesse? Deus iria dizer assim, nossa, eu nunca imaginei que isso iria acontecer? Não, Deus é Senhor, Deus sabe todas as coisas, mas a soberania de Deus, ela me torna ainda mais responsável pela minha função neste mundo. Eu fui colocado neste mundo para servir ao Senhor e servir as pessoas. Essa cidade de Belo Horizonte, Deus vai fazer com que o Evangelho seja ouvido em cada esquina, em cada bairro, em cada canto. Mas você é responsável por abrir a sua casa, para convidar os seus amigos, para falar de Jesus para eles. para amá-los, para cuidar deles e para ter um pequeno grupo, uma célula que funciona na sua casa. Então nós não podemos olhar para esse texto, por esse ângulo. Por outro lado, se nós olharmos para esse texto e dizer o seguinte, mas eu, e eu tive uma situação assim com um rapaz, dando um curso num lugar, trabalhando uma parte desse texto, ele falou, pastor, você está errado. Porque você disse que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. eu semeei o bem. Esse é um outro cuidado que nós precisamos ter ao olhar para esse texto. Porque você pode entrar, inclusive, num processo de depressão, se você imaginar o seguinte, mas eu fiz o certo, eu amei corretamente, eu cuidei do meu filho, eu fiz o que precisava, eu investi corretamente o meu dinheiro, eu trabalhei com decência, com dignidade, e o meu casamento desceu pelo ralo da vida, e o meu filho não serve a Deus, e a minha empresa quebrou, e os meus investimentos falharam, eu fiz o certo. Como que você me propõe que a vida é o fruto da minha semeadura? Esses dois lados seriam erros igualmente grandes. Então, deixa eu tentar, em alguns minutos, trazer para você uma mensagem de esperança nesse texto. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a nossa vida é sim como uma sementeira, é sim como um campo que nós saímos a semear, e aquilo que nós semeamos, nós colheremos. A Bíblia diz que quem semeia para o Espírito, do Espírito vai colher, mas quem semeia para a carne ou da carne, da carne também, ele vai colher. O que eu estou tentando te ensinar é que eu e você precisamos tomar decisões apropriadas para que o fruto da nossa existência seja relativo à nossa semeadura. Precisamos tomar decisões alinhadas, adequadas, apropriadas para que o fruto da nossa existência seja relativo à nossa semeadura. Olha o que o versículo começa dizendo. No versículo que nós lemos aí, a Bíblia diz aquele que semeia, deixa eu ler mais uma vez para vocês, não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Por que que você hoje olha para o passado e diz o seguinte, por que que eu fiz aquilo? Não é um sentimento de culpa que vai te esmagar. Eu brinco muito com as pessoas porque houve uma época, eu não sei se aqui na igreja tem alguém que fez isso, se tem, me desculpe, é apenas uma ilustração de mensagem. Eu fiz por muitos anos consultoria financeira com pequenas empresas e ajudando as pessoas a se desenvolverem financeiramente. E teve uma época que aqui no Brasil se investia em avestruz. O pessoal comprava, investia em avestruz. Está aqui em Belo Horizonte teve isso? Não. E eu estava ajudando uma pessoa que tinha perdido seiscentos e poucos mil no investimento desse. Aí eu disse assim para ele, querido, você conhece avestruz? O pastor, é claro que eu conheço. A avestruz é um bicho, falei para começar, não é um bicho. Não é um bicho. Escuta, como é que avestruz se reproduz? O pastor, o que que isso tem a ver com o nosso dinheiro aqui? O meu dinheiro? Você sabe, o avestruz bota quantos ovos? Como é que é choca? O que é que é isso? O que é que você entende de avestruz? Não, pastor, olha, para, eu não entendo nada de avestruz. Como é que você toma a decisão de botar o seu dinheiro em algo que você não sabe sequer ser um bicho ou uma ave? Irmãos, se eu e você olharmos para a nossa vida, e é claro, há aí os ventos contrários que não dependem da gente, o governo maravilhoso que nós brasileiros temos, muda as coisas da noite para o dia, você deita com o dinheiro na poupança e acorda sem ele, como aconteceu uma época. Aliás, dizem os empresários que ser um empreendedor no Brasil é um sucesso já de cara, porque a gente luta contra tudo. mas se eu e você olharmos para a nossa vida e isentarmos estas coisas, estas áreas que estão alheias a nós, que estão para além do nosso controle, você verá que muito foram as decisões que eu e você tomamos. Dizem os estudiosos que nós tomamos entre 3 mil a 6 mil e 500 decisões por dia, vocês acreditam nisso? É o que diz a pesquisa, a maioria delas involuntária, respirei, não pensei assim, respiro ou não respiro? Não, respirei, já foi, vou piscar, aqui, eu já tomei umas mil decisões, se eu vou com a mão para cá, vou para lá, eu olho para você, o que eu falo, se eu filtro a palavra, você levantou, o relógio despertou, você deu um tapinha nele e dormiu um pouquinho a mais, você virou para o lado direito, o lado esquerdo da cama, você levantou, se foi de pijama tomar o seu café, você já foi logo se arrumando e chegou na cozinha prontinho para sair, são inúmeras decisões e muitas involuntárias e sem nenhuma consequência para a vida, mas no meio destas, três mil e poucas a seis mil e poucas decisões, existem decisões que podem desencadear mudanças enormes na minha vida e na vida daqueles que estão perto de mim, eu decido andar com Deus, eu decido não colocar o meu pé naquilo que é uma armadilha, eu decido não aceitar a proposta de um amor fácil, eu decido investir o meu dinheiro com lucidez, eu decido antes de sair correndo nas manhãs, parar e falar com o meu Deus, encher o meu coração da graça e do favor dele, eu decido dizer para alguém que Deus o ama, eu decido abrir a minha casa, eu decido orar, eu decido interceder, eu decido colocar diante de Deus todas as minhas questões como vocês fizeram nesse chão aqui agora há pouco, colocar diante de Deus estas decisões que não são involuntárias, muito pelo contrário, essa é a semeadura que o escritor aos gálatas está dizendo, porque a carta aos gálatas é um combate a um falso evangelho, a um falso evangelho, a uma religiosidade mórbida, a uma caminhada com Deus que não produz vida e ele então diz no fechar desse livro que nós precisamos pensar em como semeamos, porque aquilo que nós semearmos nós também vamos colher. Existem quantas pessoas que você conhece que colhem hoje a dor da solidão porque semearam discórdia, pessoas que colhem a dor da solidão porque colocaram pessoas umas contra as outras, pessoas que sentem a dor do abandono porque semearam violência, pessoas que choram porque um dia destruíram o que mais precioso Deus lhes deu, pessoas que desesperam por terem pensado ou perdido gente amada porque escolheram uma outra companhia num momento inadequado, aceitaram o convite, ouviram a palavra, se deixaram seduzir por algo que não deviam. A nossa vida é assim sem fatalismo nenhum e sem irresponsabilidade humana nenhuma e sem culpa também muito fruto das nossas ações, das nossas decisões. Agora sabe o que é bonito? Se a sua vida hoje é fruto das decisões que você tomou até hoje, me acompanhe um minuto, o que a sua vida será daqui um ano, dois anos, será também um conjunto das decisões que você começar a tomar a partir de hoje. Então hoje é um dia de mudança, comece a semear boas coisas, comece a lançar no solo da sua vida sementes que germinarão e darão bons frutos e frutos para a glória de Deus e frutos que abençoem outras pessoas. Eu fui cortar o meu cabelo um dia antes de eu viajar e fui num salão de brasileiro um rapaz que eu costumo cortar o meu cabelo com ele estou lá sentado cortando o meu cabelo chegou um homem ficou sentado assim e ele me olhava sem tirar os olhos de mim aquela coisa que deixa a gente desconfortável principalmente sendo um homem você engrossa a voz logo fala de futebol sei lá de alguma coisa assim aí ele disse assim você é o pastor Manuel não é? falei sou ele falou assim eu te conheço há 16 anos eu olhei para ele e falei assim o senhor me desculpa eu não me lembro não me lembro do senhor ele falou o senhor não vai lembrar mesmo não eu estava na fila de um restaurante ele disse um lugar desses de comida chinesa que vendem comidas rápidas lá nos Estados Unidos num shopping center e ele disse assim eu estava na frente eu e a minha mulher discutindo como é que a gente ia pedir a comida porque nós não falávamos nada de inglês não tinha número para apontar lá aí a minha mulher falava assim para mim como é que fala arroz aí ele disse para ela assim como é que eu vou saber não sei nada ela virou para ele e disse como é que nós vamos comer eu estou atrás deles aí ele disse assim para mim aí o senhor bateu no meu ombro e disse assim você quer que eu peça comida para você? e você aquele dia ordenou a comida fez a perdão fez o pedido da comida para mim e para a minha mulher eu nunca me esqueci do seu ato de bondade e eu queria hoje 16 anos depois só te agradecer a gente semeia o que é bom o que são as nossas sementes? deixa eu citar algumas coisas para vocês que são as nossas sementes os nossos atos são sementes abraço beijo aperto de mão levar uma comida para quem precisa ajudar alguém que está enfermo visitar alguém no hospital fazer uma visita para um membro da sua célula ajudá-lo ou ajudá-la com uma mudança servir quando ela dá à luz cuidar das crianças levar comida ajudar os nossos atos são sementes que vão produzir boas coisas não somente os nossos atos são sementes e o texto aqui diz e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos estes atos de bondade podem produzir um retorno que traz honra e glória para Deus e bênção para nós mesmos eu já fui abençoado por pessoas que eu ajudei que eu nem lembrava mais que eles se lembravam da minha ajuda o que mais são as nossas sementes para essas decisões serem corretas as nossas orações nossas orações são sementes que nós lançamos no solo mais fértil que existe Apocalipse capítulo de número 5 diz que as nossas orações chegam diante do trono da graça de Deus como que trazidas em taças de ouro como um incenso que é agradável a Deus quando a gente ora a gente planta a gente semeia no terreno mais apropriado para que as bênçãos voltem porque nós semeamos diante do nosso Deus ore pela sua casa ore pela sua igreja ore pelos seus filhos ore por você ore por um avivamento nessa cidade dirija ande pelas ruas nessa cidade profetizando que Deus alcançará as pessoas olhe para um prédio e profetize que ali haverá igreja se reunindo dentro daquele prédio nas casas as nossas orações são sementes estava conversando com um amigo ali pastor aqui com vocês e ele me dizendo que visitaram o pastor Paulo trouxe uma uma notícia de uma igreja que os pastores nem oram mais nossas orações são sementes são decisões que nós tomamos que vão ter repercussões como uma onda que você vê vindo quebrar mas ela não para na areia ela continua se desdobrando quarta-feira antes de viajar fui fazer uma visita num num centro de idosos visitar o pai de uma menina de uma senhora que eu pastorei cheguei lá aquele senhor um pastor batista no último penúltimo dia da sua vida cheguei assim para na beirada da cama nos pés da cama esposa dele e ela me conhecia ele já não ouvia mais e eu fiquei olhando para ele orei com ela orei por ele e fiquei me lembrando de como as nossas decisões e os nossos atos são sementes aquele homem aquele homem que estava e ele realmente faleceu no dia seguinte que hoje eu pastoreio a filha e o genro dele 22 anos atrás quando eu ainda era bem jovem ele colocou a mão sobre a minha cabeça e me separou como um evangelista eu nem sonhava em ser pastor eu nem imaginava que Deus iria me colocar aqui em Belo Horizonte para falar com vocês vejam os desdobramentos das nossas ações e decisões ele colocou a mão na minha cabeça e me consagrou como um evangelista para Deus no dia que ele partia para estar com o Senhor a quem ele serviu no coração ele sabia que a filha dele tinha um pastor o mesmo rapaz que ele colocou a mão na cabeça louvado seja o nome do Senhor Jesus as suas decisões hoje podem dar um rumo diferente para essa igreja se você se decidir a se juntar a esses pastores a ser um homem de Deus uma mulher de Deus a buscar o Espírito do Senhor com intensidade e profundidade a se entregar como instrumento nas mãos de Deus essa igreja muda essa cidade muda porque as nossas a nossa semente vai germinar além das nossas orações as nossas ofertas são sementes quando você semeou aqui naquela caixa que nós juntamos as ofertas você está plantando na alegria de uma criança que você nunca vai ver no rosto de alguém que vai receber uma água uma comida e que não virá aqui necessariamente para te dar um abraço mas diante de Deus fica um memorial das nossas ações que contribuem para o crescimento do reino de Deus então querido eu já estou caminhando para o desfecho da minha mensagem pense o seguinte se hoje a sua vida está como ela está muito disso é fruto das decisões que você tomou ao longo da sua vida porque não a partir de hoje consciente e intencionalmente tomar decisões que venham projetar a sua vida o seu futuro as suas relações para algo muito maior muito melhor mais abençoador para as pessoas e que traga honra e glória para Deus quero te propor algumas decisões a primeira delas você precisa entregar a sua vida a Jesus você precisa dizer para Jesus Senhor entra na minha vida no meu coração toma minha vida nas tuas mãos me perdoe os meus pecados mude a minha história reescreva a minha vida me enche com teu espírito pastor já sou crente checklist tirei essa aí do meu caminho ok tirou essa aí do seu caminho mas você é um crente que é igual um rei que tem no Velho Testamento foi sem deixar de si saudade já pensou que biografia maravilhosa é essa? o cara morreu e daí? ela morreu foi sem deixar de si saudade memória escrita história não já sou cristão já entreguei minha vida para Jesus é? então hoje é dia de você tomar a decisão de buscar um renovo espiritual de ser um homem cheio do poder e da graça de Deus uma mulher onde o Espírito de Deus seja abundantemente percebido sobre a vida dela tá bom assim? você ou a outra decisão eu vou abençoar alguém eu vou cuidar de alguém eu vou ensinar o Evangelho para alguém irmãos vocês estão diante de um homem que é um milagre de Deus é que eu nunca fui todo mundo tem que ter um testemunho assim que é muito chocante né matei meia dúzia fugi escondi não sei onde fiquei no esgoto 15 dias não não tinha nada disso nada disso graças a Deus mas a última coisa que eu queria nesse planeta Terra era ser pastor a última coisa porque crente é muito difícil gente vocês acham que não mas crente é muito difícil a gente fala de brincadeira de uma coisa e de outra mas e porque pastor também é difícil nós somos seres humanos então eu não queria meu sonho é lecionar é ser professor eu venho de uma família que todo mundo é professor que é uma profissão que ninguém ganha nada mesmo mas faz porque ama mas o que eu gosto de fazer é dar aula ensinar professor dá aula de graça não é o salário é porque tá na paixão mas a prova é a Deus me colocar aqui nesse lugar agora eu sou uma pessoa totalmente inadequada pra estar onde está totalmente inadequada mas algumas pessoas tomaram decisões de cuidar de mim de me ensinar de falar de Jesus pra mim de serem bondosos comigo pra que hoje eu pudesse estar servindo a Deus e falar o seu coração quando eu fui plantar essa igreja de que hoje eu sou pastor eu falei pro pastor que tava me enviando eu não quero esse negócio ele falou Manoel você vai você vai e Deus vai te abençoar ele falou assim tem uma coisa eu falei mas eu tenho medo ele falou assim não tem problema eu vou te dar uma fórmula pra você descansar em Deus se Deus não tiver nesse processo o resultado vai ser uma desgraça é um grande ânimo muito obrigado se Deus não tiver nisso o resultado vai ser um estrago mas se Deus tiver ele vai abençoar e eu tomei a decisão de estar ali de poder abençoar um grupo de pessoas você pode fazer o mesmo porque terceiro mais ou menos não sei onde é que eu tô aí a nossa semeadura revela o que está no nosso coração é a coisa mais interessante queridos a gente como crente tem mania de ficar olhando pras pessoas e a gente julga a aparência mas não é esse o ensinamento de Jesus é? Jesus diz assim tira o olho não olha só pra árvore veja os frutos você conhece gente que ora demais mas não tem um amigo ou uma amiga mas essa oração é uma praga não é possível porque você ora demais mas isso você conhece mulher que é crente demais mas é enjoada que você não aguenta ficar perto dela dois minutos homem que é crente demais mas é aquele cara sisudo duro impiedoso sem amor que Deus é este? a semeadura revela o que está no nosso coração e não sou eu que estou dizendo isso Lucas capítulo de número 6 diz que o homem bom do tesouro do seu coração tira boas coisas mas o homem perverso o homem mau também tira porque a boca fala do que o coração está cheio então você quer olhar o que Cristo é na vida de uma pessoa o que é a vida dessa pessoa afinal olha para a sua semeadura olha o que aquela pessoa tem lançado no chão da vida se Deus realmente trocou o coração dele como lá no livro de Ezequiel no capítulo 36 diz que Deus viria tiraria o coração de pedra daria o coração de carne e colocaria dentro de cada um deles o seu espírito semeadura é um raio X nosso a semeadura diz mais a meu respeito do que a minha pregação a sua semeadura diz mais a seu respeito do que o que você posta no Facebook do que você diz que você é você diz que você é um homem muito bom olha para a sua esposa se ela é feliz com você se os seus filhos te cercam em volta da mesa e tem prazer na sua presença se os seus amigos te convidam para tomar café dica aqui para você se você é um cara muito bacana mas ninguém nunca te chama para nada tem uma coisa errada tem uma coisa não, eu sou um cara olha, o mundo não seria o mesmo sem eu mas ninguém me chama para tomar um café com ele pessoal faz festa e eu estou sempre de fora será porque então a sua semeadura revela o seu coração agora tem uma coisa para nós que somos cristãos a semeadura revela algo mais importante eu vou encerrar com esse aqui a semeadura revela se Jesus já transformou a nossa vida este aqui é o ponto para quem não é cristão é uma coisa mas para quem é cristão a semeadura revela se Jesus já nos transformou você pode dizer espera lá todos os meus atos eles são consequências da transformação não o seu pastor disse aqui agora há pouco antes de orar muitas pessoas se convertem gente mas muitas pessoas nunca se transformam porque na verdade elas se converteram num processo de definição da palavra eu mudei o meu caminho eu antigamente eu ia para a balada hoje eu vou para a igreja a minha balada hoje se chama igreja eu convivia com a turma de lá agora eu convivo com a turma de cá mas os conceitos e os valores não foram transformados eu conheci um crente que disse essa frase para mim nós estávamos numa reunião para decidir algumas coisas e ele falou assim olha cuidado com o partido que você vai tomar disse para mim eu falei por que? ele falou assim porque se você ficar contra mim para os meus amigos tudo mas para os meus inimigos a morte o cara é crente vocês já pensaram uma coisa dessa? o cara é crente quer dizer é irmão de igreja não tem nem definição para dar para um cara porque não é irmão de igreja porque eu tenho uma tese comigo querido essa é só uma tese eu não devia falar ela aqui porque eu não sou daqui vocês vão pensar mal de mim mas para mim as igrejas tem gente demais que nunca se converteram a Jesus de Nazaré se converteram a uma ideologia a um conjunto de coisas tem medo de Deus eu tenho que ir na igreja senão a mão de Deus pesa eu tenho que dar o dismo se não furo o pneu do meu carro ou se tudo que o capeta for fazer com você for furar o pneu do seu carro porque você não deu o dismo isso não é nada gente isso é um diabo fraquinho demais furar o pneu de carro basta uma taxinha na estrada ali um prego não precisa nem de demônio para isso então hoje as igrejas elas estão atraindo pessoas por por medo por sentimento de culpa não porque amam a Deus verdadeiramente então a minha semeadura porque Mateus capítulo de número 7 versículo 20 diz que pelo fruto se conhece a árvore para mim que sou cristão a semeadura mostra se Jesus realmente me transformou ou se eu sou um clone evangelho se eu sou um holograma se eu sou algo que eu quero que você perceba mas que eu não vivo sua vida hoje reflete o que você semeou em todas as áreas em todas as áreas mas a sua vida daqui 2, 3, 4 anos pode ser radicalmente diferente se você decidir semear coisas diferentes a partir de hoje porque ela será naquele dia o resultado da semeadura de agora eu disse para vocês agora mesmo que a maior decisão que eu e você precisamos tomar é a decisão de Jesus entrar na nossa vida de Jesus entrar no nosso coração de ganhar nosso coração nos chamar pelo nome de você saber que se seus olhos se fecharem para essa vida agora você estará com o seu pai na eternidade usufruindo daquilo que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam essa decisão não é involuntária como as centenas de outras que nós tomamos no dia a dia essa é pensada esta é intencional esta não é fruto de você ter sentido algo e se arrepiado não essa é fruto do meu coração ter ouvido a voz do meu Deus e saber que ele me chamou de uma forma que eu não resisto a esse chamado e eu então me entrego aos pés dele e é essa decisão que eu não queria descer desse pulpo essa noite sem dar chance a pelo menos uma pessoa aqui que seja de poder dizer eu quero esse Deus eu não estou te oferecendo uma religião uma igreja eu estou te oferecendo um relacionamento com Deus e essa decisão pode mudar radicalmente o curso da sua vida já pensou nisso? se você quando o pastor convidou a vir à frente você estava com o seu coração pesado você pode sair daqui com o seu coração aliviado aliás eu creio que já saiu naquela oração que nós fizemos aqui os anjos já recolheram aquela dor mas eu queria te convidar a se identificar com aqueles que pertencem a Jesus que se entregaram a Jesus e aí eu queria orar com você aí onde você tiver mesmo você não precisa vir aqui à frente eu só queria pedir você para dar um sinal com a sua mão se tem alguém aqui que hoje quer dizer para o Senhor pai entra na minha vida eu quero tomar a decisão eu gosto aqui dessa igreja eu venho aqui eu até dou um dinheiro aqui de vez em quando Senhor mas eu quero tomar uma decisão de andar contigo de ter o Senhor como meu Senhor meu Salvador você quer dar um sinal com a mão se tem alguém só para eu poder orar com você rapidamente amém louvado seja o nome do Senhor Jesus amém louvado seja Deus por vocês lá atrás mais alguém nós queremos louvado seja Deus pela vida de vocês graças a Deus por isso olha vocês que levantaram a mão eu disse que eu não ia chamar vocês aqui à frente mas procurem alguém dessa igreja vocês que levantaram a mão para ajudar vocês nessa decisão porque a gente toma decisões e as vezes tanta coisa vem contra não é verdade irá contra isso que vocês sentiram então procurem alguém para ensiná-los para ajudá-los quem sabe levar vocês para uma célula e discipular vocês vamos orar queridos dez pessoas levantaram a mão você me ajuda a orar por essas pessoas fecha os seus olhos então vamos interceder a Deus e eu quero pedir a você que tome decisões adequadas hoje à noite decida tomar decisões adequadas a partir de hoje à noite para que a sua história seja transformada em nome de Jesus feche os seus olhos pai querido tanta alegria no meu coração de ver essas pessoas levantando as suas mãos a Deus dando um passo tomando uma decisão fazendo uma escolha dizendo eu quero Cristo na minha vida jogando a semente da fé Senhor Senhor vem de encontro a eles em nome de Jesus abençoa-os a Deus em nome de Jesus de Nazaré nós repreendemos toda e qualquer ingerência maligna que venha tentar roubar essa semente seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus coloca na vida dessas pessoas pessoas para ajudá-los para falar de Jesus pai vem agora no coração deles e ganha completamente a vida deles abraça-os com o amor do Senhor obrigado Jesus porque houve transformação nessas vidas hoje à noite pai eu quero orar por tantos aqui que como eu constantemente precisamos tomar decisões ajuda-nos a tomar as decisões acertadas Senhor apropriadas aquelas que vão beneficiar não somente a nós mas as pessoas tira de nós o egoísmo o egocentrismo uma vida ensimesmada Senhor pai ajuda-nos a tomar decisões acima de tudo que glorifiquem o teu nome que a minha pergunta maior seja isso glorifica o meu Deus isso traz isso faz bem para minha esposa para os meus filhos isso honra os meus amigos isso fará com que as pessoas me vejam como um homem que caminha com Deus uma mulher que anda com Jesus pai ajuda-nos Espírito de Deus ajuda-nos livra a nossa mente de ser assediado pelas coisas deste mundo que querem constantemente nos levar a tomar decisões erradas livra-nos Espírito de Deus e que em nome de Jesus de Nazaré num período curto todos nós aqui possamos olhar para trás e dizer obrigado Senhor porque eu comecei a semear diferente porque quem semeia bondade vai colher abraços quem semeia generosidade será acolhido no dia da necessidade quem semeia perdão será perdoado pai é isso que nós queremos nós queremos uma vida que ao olharmos para aquilo que foi brotando na nossa existência nós possamos dizer obrigado Senhor pela vida que o Senhor me deu porque afinal de contas viver é ser salvo pelo Senhor e glorificar o nome do Senhor e abençoar as pessoas próximas de nós Senhor abençoe essa igreja faz com ela aquilo que o Senhor disse ao profeta alarga as tendas da tua habitação leva para a direita e para a esquerda e fica fica bem as tuas estacas o Senhor o Senhor vai abençoar de forma abundante eu oro pelo pastor Paulo pela Juliana pelos pastores dessa igreja pelos líderes que a graça do Senhor esteja sobre eles no nome de Jesus amém amém obrigado querido muito obrigado amém pastor só um minutinho bem pastor falou que não ia chamar mas eu não falei nada não é mesmo ele falou eu queria chamar você que levantou a sua mão não é você que levantou a sua mão nós não temos coragem de deixar você sair sem se identificar levantou a sua mão tomando uma decisão eu queria chamá-la vira aqui a frente sabe por quê? porque eu quero anotar o seu nome eu quero orar por você eu quero pegar o seu telefone para poder cuidar abençoar para uma célula cuidar de você então você levantou a sua mão pode vir aqui o pessoal de atendimento vem aqui por favor pode vir aqui por gentileza vem aqui tem dois casais que prazer vem, vem, vem vem aqui é, está vindo lá em cima você quer vir lá de cima venha sabe o pastor falou sobre decisão eu já tomei muitas decisões na minha vida não é mas a mais inteligente a mais impactante a que mais mexeu comigo a que mais me fez bem aqui para sempre foi entregar minha vida a Cristo amém ah, esta é a grande decisão que um ser humano toma é a grande decisão de uma mulher inteligente e um homem inteligente então eu quero chamar você mesmo você que ainda ficou meio em dúvida mas agora quer viu que tanta gente veio mas está movido aí por convicção estava preso no seu lugar em dúvida com vergonha venha por favor vem aqui eu quero convidar você cadê o pessoal aí olha, está vendo essa tumba de verde olha aqui, chega aqui por favor, vem cá aqui é, o de verde aqui vem cá está vendo gente quem está de verde assim não é além de bonito além de bacana além de solteiro não é não, não é, não, né está bom ixi, está comprometido mas olha aqui ele vai anotar o seu nome amém ele tem ali uma ficha nossa que nós vamos pegar os seus dados para poder orar com você e cuidar de você e abençoar você amém está vindo também? eita fé amém aquela turma está vindo tem mais alguém que quer vir? tem mais alguém que quer vir? confirmar confirmar tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? um dia já se converteu mas tem vivido como um crente ateu tem vivido como um não crente mas hoje quer acertar seu passo com Jesus quer tomar uma decisão de consertar sua vida voltar para Cristo tem alguém? tem alguém que por acaso perdeu a comunhão com a igreja tropeçou está precisando de ajuda alguém que o ajude a voltar para o caminho quer se reconciliar com o Senhor? pode vir aqui à frente nós estamos chamando você também venha receber esta oração dá o seu nome porque da mesma maneira nós vamos providenciar alguém para te ajudar pode ser? você quer vir? graças a Deus pode vir glória a Deus nós vamos orar então, tá bom? nós vamos orar você que veio aqui à frente e hoje está entregando sua vida a Jesus eu queria que você por favor, venha venha aqui graças a Deus vamos orar eu queria que você que está hoje entregando sua vida a Cristo você orasse comigo e fizesse uma declaração com a sua boca falasse com a sua boca para Deus dizendo para Ele não é? mas de uma maneira aí audível para você tomar uma posição feche seus olhos reconhecendo-se como alguém que toma essa decisão que toma a mais importante decisão de deixar Deus mudar sua vida transformar você em nome de Jesus diga para Ele assim Senhor Deus eu ouvi a Tua palavra e eu decido tomar esta decisão hoje eu entrego a minha vida a Jesus Cristo o Filho de Deus reconheço que sou pecador peço perdão dos meus pecados e eu clamo que a misericórdia e a graça de Jesus sejam sobre a minha vida amém Jesus eu te recebo como o meu Salvador e o faço hoje Senhor da minha vida quero viver com o Senhor para o Senhor e pelo poder que o Senhor vai me dar ajuda-me amém abençoa-me amém e eu oro em nome de Jesus amém 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 você fez esta oração e Deus ouviu a sua oração e Ele começa a agir assim na sua vida louvado seja Deus você que veio confirmar a adesão que você tinha tomado numa célula fala para o seu líder você que ainda não tem uma célula a pessoa de verde vai perguntar fala eu não tenho ainda uma célula um líder de célula vai te ligar e vai te convidar alguém que mora perto da sua casa pode ir porque é seguro tem o nosso treinamento tem o nosso DNA e vai ser uma benção para você tá bom assim? tá bom? amém então então por gentileza pessoal de verdinho olha eles vão anotar o seu nome bem aqui eu não sei como é que vai fazer ali o Daniel o Daniel está ali está o pessoal vocês podem por gentileza segui-los um minutinho só um segundo nós vamos anotar enquanto nós vamos terminar aqui não é? você vai ali um minutinho se tiver algum parente algum amigo alguma coisa um minutinho ele já vai voltar vai estar aqui no instante tá bom? não deixe ali vai ali e dá o seu nome e nós vamos ajudar muito, muito, muito a cuidar de você louvado seja Deus quero agradecer o pastor Manuel não é? Manuel está ali não é? vamos orar por ele pedir a Deus que abençoe sua vida, sua igreja pai querido que a a vida do pastor Manuel da Ana sua família seja mais e mais abençoado pai, eu oro para que aquela igreja pai, continue se levantando como igreja avivada Deus que haja avivamento na igreja ali a New Life que haja pai o envolvimento de todos pai ó Deus que haja pai o crescimento daquela igreja ainda mais e eu peço a multiplicação das suas células pai para que esta igreja seja grande e pequena ao mesmo tempo pai, eu abençoo pai cada pessoa que vem neste culto eu venho pedir que esta palavra não saia do seu coração pai, que as pessoas tomem decisão a decisão de ser uma pessoa que faz o bem a decisão de ser uma pessoa que decide andar com Jesus a decisão de ser uma pessoa que semeia nas coisas espirituais que não semeia nas coisas da carne ó Deus jovens jovens puros homens puros homens ó Deus que decidam pagar o preço de obedecer ao Senhor pai querido o teu Espírito está sobre nós e eu quero pedir pai que antes de sair o Senhor encha cada pessoa que está neste salão com mais do teu Espírito Santo que o Senhor encha de poder que o Senhor encha de vida de coragem Senhor que a graça capacitadora ó Deus preencha cada cantinho de necessidade da nossa vida quem não consegue perdoar pela graça de Deus consiga quem não está conseguindo amar acreditar orar ó Deus servir não está conseguindo estar desanimado Senhor que a graça do Senhor o capacite e eu peço que a unção do Espírito Santo signifique sobre cada pessoa que está aqui aumento de poder pai poder prático para praticar e viver a palavra de Deus guarda do mal pai livra das tentações livra das tentações e ó Deus enche de paz alegria ó Deus e sabedoria os seus caminhos e suas decisões abençoa o nosso povo cada família que a graça do nosso Senhor Jesus que o amor do nosso pai amoroso e que a comunhão podera um som do Espírito seja sobre você crente em Jesus você querido querida você que crê no Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe